A CIDADE NO BRASIL Herói de banda desenhada, mata um capítulo encerrar Sempre tu passei para trás no meu passado Lágrimas caem no meu rosto enganado Vida fodida de um puto massacrado Herói de banda desenhada, mata um capítulo encerrar Todo dia sei super cedo, mas nunca esquece a sua passada Situações, momentos na vida que te vão pôndo de lado Peridas marcadas no peito, impossíveis de serar Situações que marcaram e nada as vai apagar Ilusões, tentações nos olhos de uma criança Desilusões, sem razões, que sentidos não alcançam Sobrevivendo à separação, sendo a vítima do medo Que a mania da perseguição que toda a gente aponta ao dedo A pouco a pouco eu ia tendo aos poucos Percebendo que a vida tem duas caras Pois isso eu ia ver, se não perder então eu venço Sem saber se eu mereço Mas se eu sou o que sou, só a mim me agradeço Sempre tu passei para trás do meu passado Lágrimas caem no meu rosto enganado Vida fodida de um puto massacrado Herói de banda desenhada, mata um capítulo encerrado Sempre tu passei para trás do meu passado Lágrimas caem no meu rosto enganado Vida fodida de um puto massacrado Herói de banda desenhada, mata um capítulo encerrado Tempo, eu não volto atrás Infeliz ou felizmente Ele não é capaz De se deslocar e voltar para a gente Deus vou arrasar Mas com o que que ele deixa andar para a frente Só vais poder lutar Com os dois armários tanto lá não Vem dias eu preciso, é só mudar a tua vida Quando o tempo tiveres à procura desse ainda Tempo, sou paciente para veres que é em vão Tudo aquilo que fazemos neste mundo gão E o tempo passa E a saudade desapareceu E o tempo ali não Hoje já faleceu O que é verdade Não passa de mentir O que era a vida Hoje é mera poesia O que é o segredo Hoje é o inspiração O que é o que chamas de amor Hoje é o amor de traição A moçura que eu senti Hoje é mera ilusão E tudo o que passei foi neste mundo gão O que é o amor de traição Tchau.